O projeto do novo conceito estratégico da Defesa Nacional permite identificar os riscos e as ameaças globais e nacionais, no sentido de reforçar a defesa e a segurança nacional. A garantia é da Ministra do Estado e da Defesa Nacional, assegurando que este projeto vai fazer com que a sociedade participe no planeamento estratégico do setor. Janine Lelos deu esta garantia quando falava durante o ato central da comemoração do Dia da Defesa Nacional, que coincidiu com a apresentação do projeto do novo conceito estratégico da Defesa Nacional. É um documento estratégico e abrangente que apresenta os riscos e as ameaças nacionais e globais. Enfatiza o potencial estratégico, identifica as vulnerabilidades mais significativas e propõe os objetivos nacionais a atingir, os interesses nacionais a preservar e as alianças e parcerias a serem desenvolvidas. O documento recomenda uma linha de ação política. É um documento público que confere transparência às atividades do setor de defesa, que engloba os mais diversos setores para um resultado comum pretendido, que é o reforço da defesa e a segurança nacional. Trata-se do exercício fundamental da democracia, fazendo com que a sociedade participe no planeamento estratégico do setor. Por sua vez, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, assegurou que na sequência da aprovação deste projeto vai ser desenvolvido vários instrumentos, tais como o conceito estratégico militar, bem como o sistema de forças. Dos documentos estruturantes mencionados deriva a lei de programação militar, documento que merece a aprovação do Parlamento, com intervenção de todos os atores políticos, unidos em consenso, evitando oscilações periódicas e garantindo a continuidade da sua materialização, independente dos ciclos políticos naturais, visando, por um lado, um melhor planeamento da defesa militar do país e, por outro, dotar as Forças Armadas das capacidades necessárias para a concretização das suas missões plasmadas na Constituição e nas leis. A celebração do Dia da Defesa Nacional ocorreu também na cidade da Praia e na Ilha do Sal, com desfiles de diferentes forças de segurança, dentre as quais militares, bombeiros, polícia nacional e segurança privada.